Jogando em casa e com um a mais durante quase todo o segundo tempo, a Matonense vacilou e foi derrotada pelo Cotia por 2 a 1, em confronto muito movimentado e válido pela 11ª rodada do Campeonato Paulista da Série A3. O gol dos mandantes foi marcado pelo zagueiro Diogo, enquanto os visitantes anotaram com Daniel em linda cobrança de falta e Adriano. Com a derrota, a Matonense permanece com 18 pontos na terceira posição, já o Cotia é o nono com 15 pontos. Eu diria, dois tempos basicamente iguais, nós tivemos um volume, nós começamos muito mal, nos primeiros 10 minutos o time muito mal, tomamos o gol de bola parada, conseguimos reagir, buscamos, empatamos o jogo também de bola parada, tivemos um volume grande de jogo, criamos algumas situações para, de repente, até virar na frente no marcador. Voltamos para o segundo tempo com a mesma proposta de pressionar o adversário para tentar o segundo gol logo no início, e o jogo foi ficando complicado, eles se fecharam totalmente, somente esperando uma bola para tentar fazer o segundo gol deles, e nós pressionando. As modificações que nós fizemos na equipe foi para tentar dar uma revigorada na parte física, os jogadores entrarem mais agressivos, mas, infelizmente, nem sempre as coisas dão certo. Se a gente fosse perfeito, nem Jesus Cristo agradou todo mundo, e não sou eu que vou agradar. Agora, o time do Cotia jogou muito retrancado, né? Acho que dificultou bastante as ações da Matonês, que criou, criou, mas aquele bate-rebate, a bola acabou não entrando, por capricho, inclusive, em algumas jogadas. Exatamente, é uma equipe que joga sim, joga, joga, nós sabíamos disso, por isso que entramos com três atacantes hoje, dois bem abertos para poder dar essa consistência na equipe, né? E criamos situações, tivemos gol de empate, tivemos bola na trave, o Jackson, o Five, infelizmente, fisicamente não está ainda 100%, no intervalo do jogo ele estava bastante cansado, e, de repente, se ele está inteiro, como ele estava no primeiro tempo, ele poderia ter decidido o jogo, já que é um jogador bastante decisivo. Enfim, eu assumo toda a responsabilidade, aqui a gente faz as coisas com bastante convicção, né? Procurando sempre acertar, nem sempre acertamos, mas eu estou tranquilo, eu estou com consciência bastante tranquila, realmente. Cabeça inchada pelo fato de ter perdido o jogo, né? Mas com consciência bastante tranquila aí, porque eu fiz aquilo que eu achei que era o ideal. Agora, teve algumas substituições que não caíram muito no agrado da torcida, né? Mas era a sua opção no momento, né? Rapaz, depois que você vê o Filipão sendo xingado por 200 milhões de pessoas, né, nas convocações que ele faz, todo mundo reclama, aqui não é diferente, se eu coloco o Júlio César, é porque o Júlio César não presta, se eu coloco o Junai, é porque o Junai não presta, se eu coloco o Carlinhos que está no banco também, é porque não presta, aí, enfim, se eu tiro o Luiz Mário, é porque eu sou burro, se eu tiro o Raio, é porque eu sou burro, enfim, não tem como agradar, não tem como, infelizmente, a cultura do futebol brasileiro, ela é assim, então, o torcedor, ele age mais pela paixão, mais pelo coração do que pela razão, e a gente aqui dentro, não, a gente aqui dentro, aqui a gente age mais pela razão do que pelo coração. Infelizmente, não fizemos uma boa partida, começamos mais ou menos, tomamos gol, graças a Deus conseguimos empatar numa bola boa, batida boa pelo Diego, infelizmente, no segundo tempo, tomamos a virada, mas agora já foi, já passou, é trabalhar para o próximo jogo. Você é o vice-artilheiro da equipe jogando lá atrás, né? É, graças a Deus estou conseguindo fazer bastante gol, mas como eu falo, a batida está vindo boa, é só atacar a bola, os batedores estão muito bem.